No YouTube pode falar para o Abraão. Não, o Veloso não fala. Eu não falo para o Abraão em casa. No YouTube eu posso falar. Eu estava no banheiro fazendo cocô, né? E aí eu pensei que era uma cobra. E era de um... Cobra branca. Uma cobra branca. Eu falei, mãe! Você que é uma cobra branca? Pai, mãe! Meu Deus, chimbica! Minha mãe de chimbica. Chimbica! Chimbica! E eu? Chimbica! Tem uma cobra aqui no bairro do bairro, meu amor de Deus! Porque a nossa casa é uma casa humilde, graças a Deus. Aí ela falou, e aí ela não é seu sapo. Ela me xingava, eu paguei xingar até hoje. Aí ela tirou o lombrigo de mim. Tirou. Você, a própria pessoa vem, né? É, essa aí. É verme. É verme. Que é desse tamanho. Você sentiu uma anaconda, viu? É, uma anaconda aquilo que você gosta. Anaconda aquilo que você gosta. Você sentiu uma sucurita. A anaconda quando você vai na USP aqui. Eu fico pensando na grossura dessa anaconda. A anaconda? Anaconda? Depender da grossura dessa anaconda? Tem. Depender da anaconda? Ah, você gosta de anaconda. Onde é que tá? No mundo do bairro do bairro. A sua mãe de um alubrinho, mas ele tem um alubrinho. A sua mãe de um alubrinho, você viu? Vai ver, Lubelloso. Você é foda. Você é foda. Você é justo. Eu falei que era um alubrinho. Não falei? Quem é ele? Quem é ele? Inicia a alacomba. Não, de mil car... Mas faz uma sucurita. De mil cacete. De mil cacete. De mil cacete. Olha as suas pregas. Você foi cagar, cago uma anaconda. O que eu falei? Veloz, fala a verdade, Veloz. Você falou desse tamanho, animal. Lombriga. Só você falou dessa... Passa uma anaconda? Damanho. Desse tamanho? Damanho. A lombriga desse tamanho? Agora, quem fala pra você? A lombriga desse tamanho? Você mediu a lombriga. Não, eu... Deixa eu te falar. Canhão. Não é anaconda, não. Não, não briga. Eu fiquei na dúvida. Se é anaconda, você é sucurinho. Deixa eu te falar. Vê, então, botão a senhora. Que tamanho é que é anaconda? Eu sei. Será que é anaconda? Cinco, seis metros. Você vai falar que é seis metros? Você tem um metro centeno? É anaconda? Por que falou que eu tenho amigo? Rapaz, eu não criei anaconda. Você não tá louco? Vocês são todos doidos. Solta, filho. Então, vê se mata anaconda. Deixa aí do lado do perreado. Deixa aí do lado do perreado. Eu ia dar outra sugestão pra vocês, palhaços. Seis metros é anaconda. Seis metros. Saiu uma... Deixa eu falar uma cabecinha. Ô, cabeludo. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Essas coisas... É ao vivo aí no YouTube? Saiu tudo um mato. Saiu tudo um mato. Os caras vão fechar o YouTube aí da banda, velho. Eu falei pra você. Fala logo pra você. Vê se mata canhão. Um jornalista renamado falar que essa anaconda dentro dele com seis metros. Que dia que vem. Deus do mesmo, escura. Ou você falar que as pregas do... Aí tomou um p***, pessoal. É o maior do que isso aí. Anaconda do canhão. Isso aqui pra tu matar. Some daqui, vai embora. Ai, cara. Eu falei... Eu falei de uma... Eu falei que a minha mãe... Caramba. Até a Atsiúros eu tinha, rapaz. Ok? Eu gosto dessa filosofia dos treinadores estrangeiros que estão no Brasil. É. Eu acho que é isso que os treinadores brasileiros têm que aprender. Não é ficar... O cara chegar lá na Argentina... Não, cara. O taxista nem sabe quem ele é. Não, cara. Chegar na Espanha, esse Domenech Torrenho, o cara do Espanhol não sabe nem quem é. A gente tem que pegar... Não sabe quem é. A gente tem que pegar o que é. O Jesus Alto se chegar hoje, se descer hoje lá em Porto Alegre, não sabe quem é. O cara não sabe quem é. E o cara veio aqui e ganhou milhões e milhões. Os caras ficaram ricos pra cacete aqui, cara. Os caras ganham dinheiro pra caramba aqui, cara. E aí, o que ele ganhou mesmo? Quem? O Jorge Sampaoli na carreira dele, vocês sabem? Na Copa América, no Chile. O que mais? Por favor, eu queria saber, porque ele é treinador há uns 30 anos. O que mais que ele ganhou? O que o Parreira ganhou? Ele ganhou no Chile. O que o Zagallo ganhou? O que o Cuca já ganhou? O que o Dorival Júnior já ganhou? Por que esse cara tem esse nome todo aqui, cara? Mas ele tá fazendo um jogo mais bonito de todos esses treinadores que você falou. Que legal, ele ganhou o quê? Tá ouvindo falar que o Sacha, né, de Avasa, acertou contato com o... Já acertou, o Sacha tá acertando com o atleta. O que você falou, Sacha ou Avasa? Sacha, Sacha, Sacha. Você falou... Você falou... Não, não. Você tá sacanagem? Não, não. Aqui só o que pode falar esse negócio é você. Eu... Negócio não. Sacha! Você gosta? Adoro. Seu Gino é administrador de São Paulo. Puta, isso aí é extraordinário. Uma vez aconteceu a mesma coisa com o Muricy, com o Pó, aconteceu comigo e com o Gino. Eu desci, que eu morei no São Paulo, na Arquilazão, no Rio de Janeiro, morei lá e aí desci fumando. Aí veio um senhor e descascou eu. Como é que você pode, rapaz, fumar aqui? Você é jogador, não sei o quê? Eu vi você treinar, hein, moleque? Pá, mas deu um esporro em mim, eu paguei o cigarro, fiquei quieto, não abri a boca, fiquei quieto. No outro dia eu falei, bebê, quem é aquele senhor lá? Me deu um esporro um monte, velho. Do Gino. Eu ia xingar ele, eu só não xinguei porque eu respeitei... A idade. A idade foi. É a idade, eu respeitei porque eu não sabia que era... Ele falou, seu tonto, aquele lá é o segundo maior artilheiro da história de São Paulo, o seu Gino. Ele virou o meu melhor amigo, porque eu fui pedir desculpa pra ela. Espetacular. Esse cara, ele era... Ele era... 2-3-3, 9 a menos que você. É, é, é... Ele é muito gol, né? E não vão bater, nunca sabe por quê. Ontem, lembra o que você falou? Quem tem 100 gols? Nem f*** eles batem hoje. Ah, eu tenho que chamar os universitários. Então vamos lá. Pode chamar os universitários. Tem que me dar ajuda. Pode chamar os universitários, olha só o que eu vou falar pra vocês. Pode chamar os universitários, coisa que nós nunca... Não, eu sou, nós somos agora, eu sou universitário agora. É, vai fazer a gestão do esporte da olho e do irmão. Eu sou, eu sou universitário. Passa a gestão do esporte da olho e do irmão. Eu coloco você, se você quiser o que for. Opa! Você podia fazer jornalismo, o que que você acha? Também, é, também. Deixa eu falar, mas eu vou fazer. Você deveria jogar também bola.